Uma pessoa suicida-se no mundo a cada 40 segundos, ou seja, cerca de 800 mil mortes a cada ano, mais do que o câncer de mama, a malária, a guerra ou os homicídios. Os dados são revelados no relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre o suicídio, que é descrito como um importante problema de saúde pública global que afeta todas as idades, sexos e regiões do mundo. Na faixa etária entre os 15 e os 29 anos, o suicídio surge como a segunda causa que mais mata depois dos acidentes de trânsito. Em todas as idades, o suicídio apresenta uma taxa maior nos homens do que nas mulheres, com uma média nos homens de 1,8 vezes maior do que no sexo feminino. A OMS recomenda um reforço das medidas que evitem os suicídios, afirmando que são mortes evitáveis. Dá o exemplo de medidas como a restrição no acesso aos meios que possibilitem o suicídio, a formação de jovens para os dotar de ferramentas para a vida, a identificação precoce do risco e a interação com as mídias para uma comunicação responsável sobre o suicídio. A restrição no acesso aos exceticidas ou pesticidas usados para autoenvenenamento é identificada pela OMS como uma medida que pode levar às reduções nas taxas de suicídio a nível global. E como estamos no mês de setembro, ou setembro amarelo, mês de combate ao suicídio, convidamos aí para o nosso papo no legislativo de hoje para falarmos sobre este assunto a doutora Simone Lespinassi Hag, médica-psiquiatra, mestre em ciências da saúde. Mestre em ciências da saúde, né, Simone? Também Regina Estela D'Amatos Damásio e Annelise D'Altoé Borges, psicólogas voluntárias das séries. A Associação de Apoio à Saúde Mental, é isso? A Associação Criciúmenes e Apoio à Saúde Mental. Isso, Criciúmenes e Apoio à Saúde Mental. Eu queria começar aí a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo de hoje, perguntando o que leva uma pessoa a chegar ao ponto de cometer suicídio. Cada um pode fazer, pode dar uma resposta ou... Quando uma pessoa chega a se suicidar, não existe um fator único, exclusivo, né? Ele é multifatorial. Então, a gente tem que pensar de uma forma bem ampla. Fatores genéticos influenciam muito. Os fatores psicossociais, né? Abuso, abuso de drogas, né? Um dos fatores, um dos transtornos mentais, o segundo transtorno mental mais comum, que influencia no suicídio. Os transtornos mentais, né? Situações... A vivência na adolescência ou na infância, situações de abuso, abuso sexual, abuso físico, psicológico, né? Então, juntando esses vários fatores, pode levar uma pessoa a cometer o suicídio. E lá nas séries, né? O que vocês, além do conteúdo, com certeza, acadêmico e tal, na vivência do dia a dia, lá na clínica, o que vocês constatam que leva mais ao suicídio? É interessante, né? Que você falou dos fatores psicossociais. Eu acho que eles são bem importantes, né? Hoje, uma questão que a gente levanta também é o modo de vida das pessoas hoje, né? As exigências, as cobranças que a gente tem, desde criança até mesmo, né? De ser cada vez melhor, de estar cada vez melhor. Isso eu acho que na clínica aparece bastante, né? A cobrança de si mesmo e a cobrança que as pessoas sentem dos outros em relação a ela, né? Acho que isso é um fator. Tem um estudo recente americano que fala que um dos principais fatores de não ter uma qualidade de vida boa é essa competição, né? Essa necessidade de um ter que ser melhor, mais forte, tem que sempre estar superando os outros. Tem que ser perfeito. Isso. Para as pessoas me aceitarem, né? Aí, o que acontece? Eles não têm uma estrutura para aguentar tanta pressão. E daí, pode culminar, como você disse, né, Annelise? E em relação também aos transtornos, né? O que acho que a gente percebe mais é a questão da depressão. Como o primeiro fator, a ansiedade também, porque às vezes é vinculada à depressão, às vezes não, né? E você falou do uso de substâncias e o transtorno bipolar também, né? É. Sim, os transtornos, né? A gente pensa assim, de transtorno, o transtorno do humor é o que mais influencia, né? Que tem mais um fator de risco, como a depressão e o transtorno bipolar. Esses, dentre os transtornos mentais, esses são os principais, né? Os fatores de risco. Em segundo lugar, vem o transtorno por uso de substâncias. Ah, certo. Né? Álcool. E drogas. E as drogas. Todas as substâncias psicoativas. Maconha, cocaína, crack, todas essas drogas, elas também influenciam. A gente pode pensar também em termos de transtornos de personalidade, né? Principalmente o transtorno de personalidade borderline. Isso. E os esquizofrênicos, principalmente, a esquizofrenia, transtornos psicóticos, principalmente na fase inicial. Né? Então, esses, dentro dos transtornos mentais, são os que a gente percebe que estão mais relacionados com o suicídio. Na clínica, né, aparece, a gente atende, a gente percebe que os transtornos, a depressão é um fator predominante, né? Então, depois vem o transtorno bipolar, que também é bastante relevante, que a gente precisa dar bastante atenção para esses pacientes. É lógico, quando o Maneca estava lendo ali, desculpa, Manoel. Maneca, Manoel, sem problemas. Que depois, né, dos acidentes de trânsito, mas muitas causas dos acidentes de trânsito, em função do uso e abuso de substância, né? Então, já é um... Que a família deve estar atenta, porque é uma situação que envolve toda a família, né? Família, sociedade, como um todo, né? Isso, num primeiro momento, a família, né? Então, ela precisa estar muito atenta. E quais são esses sinais que podem estar chamando a atenção da família para um risco de suicídio? Quando uma pessoa, por exemplo, começa com um discurso, né? Uma conversa, ah, eu não queria ter nascido, eu não aguento mais isso, eu queria sumir, né? Essa frase é bem comum, né? É muito comum, eu queria sumir, eu queria desaparecer, né? Eu não tenho valor, né? Eu não tenho valor, eu não aguento, como se ela não tivesse condição de superar o problema que ela está passando naquele momento. Isso é um dos sinais que a gente tem para o César. Claro, se já tiver um histórico, tanto na família, quanto o próprio paciente, de algum transtorno mental, tanto quanto uma depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, esse, né, a gente tem que observar, porque já aumenta o risco, né? Então, a gente precisa observar isso. Em adolescentes, ocorre, também nos adultos, de maneira geral, ocorre mais um isolamento, né? Eles não querem se adversar, eles se afastam da família, se afastam dos colegas. No caso de adolescente, ou criança também, não tem interesse mais na escola, tem uma baixa autoestima, irritabilidade, não acredita que os coleguinhas possam gostar dele ou respeitar. Sentimento de desvalia, né? Sentimento de desvalia. Tem um comportamento que me preocupa, assim, na adolescência, porque, às vezes, essa fala vem, né, dos pais. Ah, ele é adolescente, é normal ele estar isolado. É a fase. Confunde bastante. Ele é normal ele estar, se isolar. Mais ou menos, né? Acho que a gente sempre tem que estar atento. É uma fase, é uma fase, mas pode ser que não seja uma fase. Isso pode aparecer de um minuto para o outro? Ou isso vem um... Geralmente é gradativo. Gradativo. Geralmente, vai acontecendo as coisas, eles vão se isolando, por exemplo, o abuso sexual que acontece, que geralmente o abuso sexual em criança, dentro, né, são familiares, são pessoas próximas, e daí eles começam a ficar mais quietinhos, começam a se isolar, não querem falar, não querem que ninguém toque, né? Então, aí eles vão se afastando tanto dos familiares, da escola, tudo, eles... Então, é uma coisa que a gente tem que observar em criança e do presente. Mudança de comportamento, né? Uma mudança de comportamento, né? Eu acho que outra coisa também é quando a pessoa passa a não fazer coisas que gostava de fazer. Eu acho que isso é um dado que eu tento perguntar, né, para os pacientes. Nas séries, a gente trabalha com grupo de terapia. Então, são grupos de pacientes, né? E aí é interessante porque também tem esse espaço de troca, né, entre eles, né? Então, quando você muda muito abruptamente, aquela pessoa gostava de viajar, gostava de sair, gostava de participar com os amigos e tal, e de repente ela se isola. Isso é um dado também a ser observado. Não tem... Tem vontade, né? Isso, não tem vontade, não acha graça em nada. É, falta o sentido, né? Falta o sentido para a vida, falta o sentido para tudo, né? Que ela, no convívio, até o pessoal, né? O interpessoal. Algumas doenças crônicas em adultos. Ah, sim. Câncer, né? Até mesmo diabetes, HIV. Então, chega uma hora que a pessoa acredita que não aguenta mais e desiste. Além desses fatores aí, a gente está fazendo aqui uma conversa sobre suicídio. Isso pode ser um fator de risco? Porque o que eu li? Está documentado que após a notícia de um suicídio, por exemplo, de alguém conhecido, né? A taxa de indivíduos que se suicidam aumenta em cerca de 12%. Então, quais são os tipos de informação, notícias que fazem desse assunto um tabu, por exemplo? Porque a gente não pode, quase que não pode mais falar sobre o assunto. Bom, é a forma. Primeiro, se é uma pessoa conhecida, depende da forma que a mídia vai colocar isso. Se for uma coisa glamurosa, se foi como um herói que estava lutando contra alguma coisa, né? Nas sociedades, tudo isso acaba que estimula, né? Porque cria na fantasia principalmente os jovens, né? E se aquele ator, aquela pessoa, for muito popular, for hoje em dia muito seguido por adolescentes, eles acabam repetindo. O modelo dele, né? O modelo. O modelo. Isso, o modelo deles. Então, o tipo de informação que a mídia passa não deve transformar um suicídio em uma coisa glamurosa, mas focar, olha, ele, tal pessoa cometeu suicídio, mas tinha tal transtorno, usava drogas, fazia isso, isso. Pra quê? Pra dizer sim, tem suicídio, esses são os fatores de risco, mas tem como se tratar, tem como, né, prevenir. Como é que é essa prevenção do suicídio? E a gente detectar o mais rápido possível, o mais precoce possível, esses fatores de risco, né? Esses sinais que a pessoa passa para os familiares, para os próximos, que a coisa não está legal. Exatamente. Com coragem. Com coragem. As redes sociais contribuem nesse, parece que houve, como é que estão as taxas? Aumentaram ou diminuíram com esse advento da pandemia? Eu não tenho esse dado, assim, documentado, mas eu acredito, o que eu percebo, particularmente, é que a depressão e a ansiedade aumentaram muito. Bastante. E o suicídio também, né? Acho que deve ter sentido um aumento. Eu não sei se a Simone já tem essa informação da Organização Mundial de Saúde, mas aumentou em 12%, parece, né, o índice de suicídio, desde o início da pandemia. Sim. Não sei se esse relato é... O que eu vi, o que teve realmente um aumento pela Organização Mundial da Saúde, da OPAS, né, da Pan-Americana, é que houve, sim, um aumento importante nesses riscos, né? O que seriam esses riscos? A depressão, o transtorno bipolar e, principalmente, a ansiedade. A ansiedade. Mas o Brasil, nossa, é o primeiro, a ansiedade no mundo... Não, o Debrecht. É o campeão. É o campeão. E o uso e abuso de substâncias, consequentemente, o aumento da violência, tudo isso. Então, isso ficou bem caracterizado, o aumento dos riscos. Não, certo. Eu ligo uma reportagem. Até comenta do isolamento, né? Isso, isolamento. A gente viu que o nível de álcool, né, de consumo de álcool, substâncias... A pandemia deu mais essa liberdade e essa condição, né, das pessoas que já têm essa dependência química de aumentar o uso, né? Sim. Até porque tem desemprego, é um fator bastante importante. Mas, diretamente ligado à Covid, o que se pode esperar em termos de aumento ou de possíveis aumentos nessas taxas? Um estudo que eu vi agora, recente, de 2020, que por volta de 2012, eles estavam fazendo, tendo uma previsão, né, de um aumento exponencial do número de suicídios. Só que o que aconteceu em 2012, eles não perceberam esse aumento. Perdão, em 2020, eles não perceberam esse aumento, né? Eu li, mas foi na imprensa Labour, que os níveis de suicídio, os índices de suicídio permaneceram estáveis, né? Tinha até um psiquiatra que comentou, não, é porque as pessoas começaram, com medo do Covid, começaram mais a desenvolver aquele instinto de sobrevivência. Então, mas... É, são duas... Duas formas, né? Duas formas, né, de compreensão, né? Sim. Mas já tem estudos que afirmam que o vírus causa a infecção das células nervosas. Neurais, né? Neurais, é. A violência é uma morbidade da... Exato, é. E isso não pode acarretar no possível... no possível tendência, né? Claro, acho que neurologicamente, sim, né? E depois também, é muito cedo, né, até para se constatar algum aumento por conta dessa, da Covid, porque essa, apesar da depressão, da ansiedade, né, as pessoas, tem muita gente que iniciou isso agora, mas existe todo um processo, né? Isso não é o cara, a pessoa ficou depressiva hoje, já se mata hoje. Não é bem assim, né? Não. Isso existe todo um tempo aí necessário para a pessoa amadurecer a ideia e realmente... Se bem que não existe como amadurecer a ideia nesse... É um processo, né? Mas é que ele fez todo dia naquela... É. Assim... Fazendo um esforço, né, para evitar que chega um momento que ele... bom, deu. Agora, como você estava falando em amadurecer a ideia, um fator de risco importantíssimo é... Essas tentativas de suicídio, né? Se o paciente já tentou uma vez, a chance dele tentar uma segunda é muito maior. Então, amadurecendo a ideia, vamos assim dizer, né? Mas isso é muito preocupante. Eu li ainda há pouco ali, naquele relatório da OMS, sobre o fato de o suicídio ser maior entre homens. Mas por quê? Me parece que a mulher... né? A impressão que dá é que a mulher... Parece que... Não, o trabalho é dizer que a mulher é mais... Tenta mais. Não, tenta mais. Sim, a mulher tenta mais, né? Sempre de três vezes. São tentativas... É que a tentativa é diferente. É, exatamente. O homem normalmente é com... É muito foco. Isso. As tentativas... A mulher é mais sensível até na tentativa. Entendeu? Talvez o homem, como é arma de fogo, é também essa probabilidade de chegar à morte, a consciência e o fato, né? Seja mais... Sim. Certa, né? Isso. Porque as formas que o homem tenta o suicídio são mais efetivas. Exatamente. Então, são mais violentas pela própria estrutura do homem, pelo pensamento do homem. Raramente ele vai tomar um monte de medicamento, né? Então, são formas bem mais violentas que são efetivas, por isso que o número de suicídios é maior no homem. E a mulher tenta de uma outra forma, mas... Com pouco sucesso, né? É, com pouco sucesso. Sem a sensação da... É possível traçar um perfil psicológico de jovens, por exemplo, com tendências suicidas? Observando, acho que os transtornos, né? Os sinais, né? Os sinais. Os sinais e sintomas, eu acho que... Mas, assim, colocar ele num... Num consultório e vamos avaliar a personalidade dele. É possível, a partir disso... Eu acho que o exame tem todo um contexto, né? Pode chegar a ficar preocupado. Eu acho que hoje a gente fica preocupado. Eu acho que toda avaliação psicológica, a gente se preocupa, né? Vai fazer uma amnésia que já detecta o comportamento da pessoa. A avaliação, ela já está imbuída nisso, né? Já vai se preocupar e tu já vai perceber sinais que ele dá de ser um... Tem uma tendência suicida. Como é que se previne isso, gente? Tanto a nível... Tanto com adolescentes quanto com adultos, enfim. Mas como é que... O que a família pode fazer? O que a... Por exemplo, em nível de política pública, o que se pode fazer? Né? Pra que se consiga... Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Isso. Isso é uma grande questão, né? Que eu acho que a IPV faz, né? A Rede de Proteção à Vida, o CVV, precisa falar sobre o suicídio. Porque não é porque eu estou falando com alguém sobre o suicídio que essa pessoa vai cometer o suicídio. Tem que tirar um pouco... É um mito, né? É um mito. E outra característica, assim, que eu acho que é muito, muito importante, é que a gente precisa ainda, né? Com toda a comunicação aberta que está sendo feita sobre o setembro amarelo, sobre o suicídio, depressão, né? Sobre... Ainda existe o preconceito. O preconceito é muito forte. Muito. O estigma. O estigma. O preconceito da saúde mental. Quando as pessoas procuram um CAPS, quando procuram um atendimento, um psiquiatra, então, ele já tem... Ele já é outro lado. Então, isso ainda está muito forte na nossa sociedade. Esse preconceito dentro da própria família. Muitas vezes, muitas vezes, a família deixa de tratar, né? Deixa de procurar um tratamento pelo preconceito, né? Sim. Sim. Aquela frase, né? Vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, principalmente, psiquiatra. Ah, mas eu não sou louco. Exatamente. Eu não preciso disso. Outra coisa que eu penso a nível de saúde pública é fazer uma preparação dos meios, né? Por exemplo, do sistema de saúde nosso, desde a base, né? Que são as nossas agentes, para que elas comecem a reconhecer esses sinais, né? E daí, a preparação dos médicos, o acolhimento, que não necessariamente tem que ser apenas por um psicólogo ou um psiquiatra, mas alguém que tem essa capacidade de ouvir, né? De escuta, né? De escuta. Muitas vezes, essas ideias passam, porque essa ideia, principalmente em adolescente, essa ideia de suicídio, ela passa de minutos ou algumas horas, né? E se a pessoa está ali, está acolhida, está sendo ouvida, às vezes isso pode se resolver. Então, ter esse acesso e ter o acesso à saúde, né? Esse cuidado e ter profissionais preparados para isso. O que funcionaria como prevenção, por exemplo? A pessoa identificar aqueles pensamentos, aquelas emoções, coisas do tipo. Isso ajudaria a pessoa, de repente, a procurar alguém antes de chegar a um... Sim, a pessoa se... E o serviço de portas abertas também, né? Porque eu acho que a emergência de saúde mental é que ainda, praticamente, ainda está andando a passos muito lentos, né? E o psicólogo, eu acho que a gente, hoje é normal, quando a gente está conversando pela primeira vez com o paciente, da gente perguntar se há ideação suicida, né? Isso é uma pergunta normal, que é preciso ser feita. É muito importante que seja feita, você pensa sobre isso, às vezes a própria pessoa te coloca isso já numa primeira sessão. Mas é importante que a gente investigue... E as nossas mediações também, né? Se levam a isso, a pessoa mesmo... Uma vez identificado, e agora? O que que se faz? Tem que caminhar. Primeiro com o psiquiatra, porque tem tratamento, né? Qual é o tratamento mais, assim, eficaz na questão do suicídio? Bom, é um cônjuge, da mesma forma que é multifatorial, né? O tratamento também, ele tem que ser multidisciplinar. A gente não pode abrir mão da terapia, que muitas vezes pode ser só a terapia, só, né? Ela resolve, não que seja só, né? Ela resolve, porque são questões existenciais, pessoais, a própria personalidade da pessoa. Isso daí já conseguiria tirar essa ideia, né? E quando identificado algum tipo de transtorno mental, né? Alguma doença mental, a gente começa a tratar e fazer o acompanhamento. Mas esse, eu acho que uma das coisas principais é fazer o acompanhamento, né? Fazer aquela... Ficar monitorando. Não é só aquilo, começou o remédio, vai com Deus. É, o tratamento combinado é bastante eficaz, né? Para, pelo menos, para início de tratamento, tratamento combinado, psiquiatra e psicólogo. Eles têm que ter essa relação bem definida e bem acertada, para que dê conta de tratar desse ser humano, né? Que está ali querendo tirar a vida. Então, é muito importante, eu acho isso muito importante. Eu sempre que trabalho com essas questões, né? Eu procuro também me relacionar com o psiquiatra, para que a gente consiga, juntos, né? Dar um apoio mais eficaz. Sim, são especialidades, são áreas afins, né? Sim. E de se trabalharem juntos, pode ser muito melhor para o paciente. Exato. Vai dar segurança para o um e para o outro também, né? Porque a tua esfera de conhecimento é diferente da minha esfera de conhecimento. E se os dois fizerem o seu trabalho, né? Da melhor maneira possível, quem ganha é o paciente. Exato. E a igreja, esses grupos de multa-ajuda, como é que funciona? Eles também têm efetividade nesses casos? Eu acho que são vários fatores, né? Claro que isso é um conjunto, né? Tem um relacionamento... Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, no quadro depressivo, ou transtorno, elas se isolam, né? É claro que, por exemplo, com um tratamento eficaz, às vezes, de um medicamento, que às vezes se faz necessário mesmo, a gente sabe disso, a pessoa já vai voltar a ter relacionamentos sociais, né? Igreja, amigos, família, né? Então, isso tudo vai também, eu acho que a Covid traz esse... trouxe essa questão do isolamento, que daí é um agravante também para a gente, né? Sim, ainda bem que ela chegou numa área de... Normalmente, de muita tecnologia, né? É verdade. É verdade. Sem dúvida, o meio influencia muito, né? Meios violentos, locais violentos, onde a pessoa, né? Um adolescente, alguém mora, isso facilita, né? Pode incentivar, isso pode piorar o quadro, um quadro de depressão. Se a pessoa não tem um vínculo, nem que seja com uma pessoa, com um companheiro, uma companheira, um familiar, um amigo, se não tem esse vínculo, é muito mais fácil, né? De pensar e até mesmo cometer o suicídio. Então, se tem um grupo de amparo que tem, nesses grupos jovens de igreja, por exemplo, ou um grupo de estudo da escola, né? Isso dá um apoio. Dá uma rede de apoio. Isso, dá uma rede de apoio. Tendo isso, se o paciente tem essa rede de apoio, é muito... a tentativa diminui, né? Porque ele tem exatamente, ele tem esse apoio. Agora, se não tem, se for um idoso, que os idosos são as pessoas que mais cometem suicídio. São sentados desamparados, né? Se sentem desamparados, se sentem... Solitários, né? Solitários. Solitários, inúteis, que estão atrapalhando os familiares, são geralmente colocados em segundo plano, né? Não coloca... põe lá no quartinho, no final da casa, põe ele lá. E quando recebe na sua casa, começa a fazer os afazeres domésticos, né? Então, isso tudo faz com que o idoso seja a faixa etária que mais comete suicídio. E, tendo todo... bom, voltando à parte social, tendo esse amparo, o paciente não... a pessoa não cometeria. Mas, como eu estava falando, o idoso, usuários de álcool, maconha, outras drogas... Desemprego, como a gente falou, né? Divórcio, recente... Problemas econômicos e financeiros... Problemas econômicos... O luto também, né? O luto... O luto? O luto, sim. Se a pessoa não souber lidar, né? E hoje a gente já recebe pessoas no consultório que perderam duas, três pessoas por casa. Na mesma família? Sim. É difícil lidar com a situação dessa, né? Então, isso é difícil. E pessoas até que tiveram Covid, que passaram pela questão de UTI, intubação e tal, e vêm com o quadro já depressivo, às vezes grave. Sim. A própria limitação física que causa o Covid, mesmo após essa recuperação, né? A astenia, aquilo ali, já também diminui, já deixa a pessoa mais entristecida, né? Entristecida, né? Há tempos atrás, aí, estava muito, assim, muito... Tinha muita preocupação com duas situações, né? E chamaram muita atenção na questão da baleia azul. Não sei se vocês lembram dessa... E Momo, né? Momo também era um outro personagem aí, que causou um certo impacto, pelo menos para os pais, para os familiares. Você acha que isso também contribuiu para uma tendência ao suicídio, não? Sim. De crianças e adolescentes? Pelo menos para passar pela cabeça, né? Pelo que disseram, pelas informações, que era essa baleia, a baleia azul... Baleia azul, Momo... Se fosse um jogo, né? Que a pessoa, no final, tinha que cometer o suicídio. E a Momo era um personagem, assim, realmente, esteticamente não agradável, né? E que, assustador, e as crianças tinham medo de olhar para aquilo ali. E também remetia essa ideia de suicídio, de morte. Acho que tinha uma competição para não respirar, portanto, ou algo assim. Era um jogo, né? Era um jogo. E o risco, também, de, às vezes, acontecer a morte ali dentro do jogo, né? E as crianças? As mídias, né? As mídias, as mídias, é importante, né? Para quem tem filhos, principalmente crianças, já... Criança, adolescente... Existem sites, sim, que ensinam como a pessoa pode cometer o suicídio. É, e se a pessoa está em um estado de vulnerabilidade, é bem provável que essa pessoa consiga, né? Sim. Consiga... Ah, eu quero morrer, mas nunca nem pensou como. É. Encontra um site detalhando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem livros, recentemente, uma autora... Fiquei sabendo... ...americana... Fiquei sabendo, é bem... Como se suicidar, como morrer, que ensinava aqui. Bem preocupante essa publicação. Uma coisa assim, medonha, né? É. Então, no caso de criança e adolescente, a gente tem que ter uma observação, tem que botar limite, tem que saber o que está vendo, o que é que... E também, além do mais, tem que ter tempo. Tem que limitar aquele tempo, a gente não pode deixar a criança solta na internet duas, três, quatro horas por dia. Até porque eu penso, eu reflito muito sobre isso, que a prevenção do suicídio, ela se dá... A gente tem que começar pela criança, acolher, porque a criança é que vai ser um adulto difícil. A criança mal acolhida, mal... A criança que não é compreendida, que não é observada, que não... Ela tem uma tendência a desenvolver, a ser um adulto problemático, né? Eu acho que na clínica passa, né, Estela, pela questão de deixar a criança falar sobre seus sentimentos, né? Às vezes a criança está chorando, o que o pai diz? É. Ou está muito feliz, por que você está tão feliz? Quer dizer, você não tem espaço, às vezes, na família para falar dos seus sentimentos desde a infância. Então, você não falou. Não fala. Você guarda para si. E reprimir é algo danoso mesmo, né? Traz um prejuízo enorme, né? E eu percebia isso no CAPS, quando eu trabalhei no CAPS, os pacientes, aqueles pacientes mais severos, eram sempre, lógico, a nossa ferramenta de trabalho, da psicologia e da psiquiatria também não é diferente, mas é a história de vida da pessoa, né? Essa é a nossa ferramenta principal. Então, a gente percebe, a gente via que esses adultos, né, com histórico depressivo severo, eles tinham uma história de vida muito, de pais muito rígidos, né, lógico, de abuso sexual também dentro da própria família. E, então, por isso eu reflito muito sobre essa prevenção, né, do suicídio, a gente precisa prevenir lá na infância, desde a infância, né? Que as nossas crianças sejam bem acolhidas, né, que sejam bem tratadas, que sejam bem compreendidas. Porque a Annelise estava falando de como as crianças podem... Não tem espaço para as emoções. Isso, não tem espaço para as emoções. E essa falta de falar faz com que o adulto cresça, né, sem reconhecer os próprios sentimentos. Então, ele sente um monte de coisa, o que é natural, e não sabe identificar. Não sabe nem dizer o que sente. Não sabe dizer o que sente. Não sabe incomodar, né? Pois é. Na psicologia. Aí, isso também afeta demais, porque nem ele sabe que está incomodado, que está ansioso, que está deprimido. Ele não sabe nem o que está acontecendo, qual é a emoção que está, né? Exatamente. Ele não consegue definir o amor e o ódio, muitas vezes. Aí, esse amor e o ódio, ele perpetua para a vida adulta. Sim. Isso é muito... Amor com posse, com dependência. Aí, né, aí fica bem complicado. É que pode não levar essa pessoa ao suicídio, mas ele fazer com que as pessoas que convivem com ele possam acabar buscando por essa alternativa, né? Exatamente. Agora, deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo. Temos dez minutos ainda. Gostaria de enfatizar, primeiro, os sinais, que é muito importante para as pessoas leigas identificarem já no primeiro momento. O que a família, no caso, deve fazer já, uma vez observados esses sinais. E também gostaria de a gente aqui já colocar para as pessoas que estão nos assistindo e os locais onde encontrar ajuda imediata. Quem pode me ajudar nessas... Acho que os sinais... Você já tinha colocado, tem uma coisa que eu acho que a gente não falou, é que a depressão, ela não é uma tristeza, né? Sim. Eu acho que isso a gente precisa trabalhar. Todo mundo fica triste, sim. Em algum dia ou outro, ninguém levanta todo dia super feliz, né? Até porque tem fatos na nossa vida, na vida de todos, que nos deixam triste. Agora, uma tristeza constante, uma tristeza que todo dia está lá, né? Uma falta de vontade de sair da cama de manhã já. Isso é um sinal que a coisa não está legal, que alguma coisa não está bem comigo. Um choro fácil, né? Um choro fácil, uma irritabilidade. Um isolamento, né? Um isolamento, né? E a mudança de comportamento. A fala, né? Está sempre... A pessoa fica mais lenta, apática, né? O pensamento fica mais travado, fica com dificuldade para você entender o que é a coisa que você fazia. A função cognitiva, né? A função cognitiva, né? Uma coisa que você fazia, um texto que você lia rápido, interpretava. Você tem que ler três, quatro vezes, né? Para poder entender. Mas que a gente pode... Uma coisa que é bastante comum no adolescente é a impulsividade. Isso é um dos fatores que a gente tem que ter cuidado, né? Porque pode ser uma coisa bem impulsiva. Pega e comete ou faz alguma tentativa. Isso é importante. As alterações de comportamento, também, a questão das vezes, do peso, né? Isso. O bullying, né? O bullying, né? O bullying, eu acho que é muito importante, né? Para... De risco, né? O futuro de risco, né? Ou de menos, né? Às vezes, o ansioso... Não sei, percebo que o ansioso pode até comer mais. O depressivo, às vezes, sim. Mas, se... É, né? Depende de... Tem um crescimento ou até engordar, depende. Mas, essa alteração no hábito alimentar, né? Isso. Essa parte psicossocial é muito importante. Né? Toda a vivência, todos os maus tratos, tudo que a pessoa sofreu em situações ruins, que poderiam ter sido evitadas durante a infância, isso tudo é um fator que a gente tem que observar. Eu falei da família, mas agora está me fazendo lembrar que a escola, ela é extremamente importante, porque ali começam muito, começam muito dessas ideias, desses pensamentos, né? Por rejeição, por bullying. O trabalho de prevenção da psiquiatria, da psicologia também pode ser, né? Pode ser, nós fizemos, nós lá nas séries fazíamos um trabalho de prevenção bastante importante, que são as palestras nas escolas, onde... Trabalhar bastante com os professores. Trabalhar com os professores, né? Para que os professores, até a merendeira... Identifiquem também. Identifiquem, né? Porque, às vezes, essa criança, ela está se isolando, o professor, com uma sala de aula cheia, ele não consegue enxergar, mas a merendeira já enxergou, né? A pessoa da higienização já enxergou e esse é um... São dados, assim, que a gente, às vezes, não dá tanta importância, mas que são essenciais. Por isso que eu defendo o psicólogo na escola. Eu acredito. Eu defendo o psicólogo na escola, porque ele vai observar muita coisa que passa desapercebido pelo professor, pelos demais... Sem dúvida. Bom, uma vez identificados esses sinais, aí, agora o que fazer? Vamos... Tá, eu sei o que fazer, mas só que não tem... isso não está disponível. Para onde é que eu vou, né? Para onde é que eu vou levar a criatura que está aqui? Então, em Criciúma, nós temos a CERES, né? Temos. A CERES trabalha exatamente como? A CERES é uma associação, né? A Associação Criciúmense de Apoio à Saúde Mental, que ela existe há 20 anos, né? E que dá, ela dá esse suporte, dá esse apoio psíquico e de prevenção e tratamento, porque, como eu disse, a gente faz tratamento lá. A Anne é uma das nossas voluntárias, eu sou outra. E, além dos tratamentos que a gente faz em grupo, a gente também trabalha essa prevenção, né? Que são as palestras nas escolas, nas... Nas empresas também, né? Que é bastante... Certo. E a CERES trabalha com grupos, é o nosso carro-chefe trabalhar com grupos. No momento, esses trabalhos, esse serviço foi cancelado, né? Em função da Covid. Ah, e não estão fazendo online. Nós estamos voltando... Não. Não. Nós fizemos alguns atendimentos individuais, né? Para essas pessoas que já vinham sendo atendidas. Certo. Algumas vieram... Fizemos mesmo no nosso consultório particular, né? As pessoas que precisaram ali naquele momento. Para dar essa continuidade, esse apoio. E a CERES tem um telefone, onde é que fica? Quanto custa uma sessão? A CERES fica ali na prefeitura antiga, né? O pessoal diz a prefeitura velha, mas... Ela está velha, mas ela é antiga. Camelódromo ali, que chamam? Camelódromo? É ali. Onde tem o Camelódromo, onde tem o CREAS, onde funcionava também o... A FASC, né? A FASC é o nosso segundo andar. É o nosso segundo andar. Um telefone... Telefone, Anny. Isso. Tem aí? O telefone é o 999-38-4459. 999-38... 4459. 4459. Então, a CERES, né? É uma... Essa associação que eu me refiro, que nós trabalhamos... Nós todas... A nossa equipe técnica é voluntária, né? Se a doutora Simone... Se um dia tiver vontade de ser voluntária da CERES, será muito bem-vinda, porque nós estamos sem... Espírito outroísta, ela tem. Eu, inclusive, eu tinha falado com alguém. Eu ia começar atendendo a CERES, só que aí eu tive... O meu horário, meu turno de trabalho dobrou, aí eu não ia. Eu estava conversando com alguém, mas isso faz uns dois anos. Ah, que bom. Então, pode... Vamos começar nisso de novo. Então, todos os nossos... A nossa equipe técnica é toda voluntária, né? E nós precisamos também de mais voluntários, de voluntários psicólogos, administradores, TI, né? E os nossos voluntários, ele abrange todos os serviços, né? Não é só a psicologia. Claro que a psicologia hoje é uma necessidade, uma urgência. E o que mais, Ana, que a CERES faz? Sem fins lucrativos, né, na verdade. É, sem fins lucrativos. A gente depende do apoio de empresas, de pessoas. Depende da comunidade, né? Desse apoio aí, não temos nenhum vínculo com a prefeitura. Certo. São noções, né? É, apesar de... As pessoas, às vezes, pensam que, por funcionar no prédio da prefeitura, ela tem algum vínculo, mas não. Nós sobrevivemos... Capes. Olha, não tenho aqui agora, não. Do Capes? Do Capes. Ah, só se eu olhar no meu telefone... Pode olhar, pode olhar, porque é bom a gente... Não, eu tenho aqui, mas é um... As universidades também, né, fazem, né? A Unesc e a Exucre também tem atendimento. É, em último caso, 34310200, que é o telefone da prefeitura, pode ser a... Isso. A pessoa pode ligar para lá e pedir as informações sobre o Capes. Até porque estávamos aguardando aqui uma representante do Capes, mas surgiu um imprevisto, ela não pôde vir. Por isso que eu nem me preparei. Simone, o que você tem de sugestão aí para ajuda nesse tipo de situação? Um atendimento. Isso. Atendimento psiquiátrico, por exemplo, você atende? Sim, eu atendo, né, eu tenho um consultório particular, trabalho lá e também atendo no município, eu trabalho no município do Rincão, mas aqui, né, eu sugiro, sim, nós temos o Capes 3, nós temos o Capes 2, que são portas abertas, quanto o Capes AD, perdão. É, tem o Capes 2 também, Capes 2, Capes 2 AD, Capes infantil e o Capes 3. Então, todos esses serviços, eles são portas abertas. Então, se a pessoa não está se sentindo bem, identificou esses sintomas que nós mencionamos aqui, procura um desses serviços. É do município, você vai ser atendido naquele dia, não que vá ter uma consulta psiquiátrica naquele dia, mas vai ser atendido, né, conforme for a situação, ele vai marcar a consulta com o psiquiatra e vai fazer as outras terapias disponíveis. Então, temos, sim, essa possibilidade de tratamento e que está disponível à população em geral, para quem precisar. Eu só não digo que é gratuito porque pagamos por isso, o imposto, né? Exatamente. Tá bom. Vou brincar um pouquinho para deixar mais, dar um tom de leveza aí. Falar de suicídio é pesado demais. É fácil, né? Bom, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, né, da Estela, que é presidente da Séris, da Enelize, que é psicóloga voluntária lá na Séris. Conheço a Séris, vi, acompanhei o nascimento e também o crescimento dela, né? É uma instituição muito bacana, olha, salvou muitas vidas aqui em Criciúma. Exatamente. A Séris, a história das Séris eu conheço. Eu deixei para te falar, né? Mas agora eu vou dar mais um ajudo. Não podemos esquecer o CVV. CVV, pois, então, o 188. 188, CVV, nossa. Até eles têm chat também, né? Está cada vez mais evoluído. Está aí, o 188 é o telefone do CVV. Você, você, então, pode... É 24 horas, né? 24 horas. E, realmente, é uma porta, assim, que ali recebe ajuda de verdade. Também, assim, quantos e quantos suicídios não foram evitados naqueles... São poucos, não. Sim. Sim, Simone, e onde é que você atende o telefone, alguma coisa também para a gente? Pode ser pelo celular, mandando mensagem, que é o 988-33-9699. 988-33-9699. Isso. Constório. Muito bem. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Espero que você, que está nos assistindo, tenha aí se beneficiado aí da nossa conversa, né? Afinal de contas, informação é tudo, né? E aqui, profissionais com esse quilate aqui, não é todo dia que se tem no papo no legislativo, mas hoje a gente teve o prazer de ter aqui essas profissionais. Muito obrigado a todas e... Nós que agradecemos. Muito obrigada. E obrigado a você pela audiência.